Fala pessoal! Já passou pela sua cabeça que você pode encontrar alguém muito parecido com você? Não estou falando de alguém só semelhante, mas muito parecido mesmo. Você pode não saber, mas isso é um fenômeno muito mais comum do que você imagina e existem explicações místicas e científicas para isso. Então no vídeo de hoje vamos mostrar algumas teorias sobre os gêmeos perdidos. Então se você quer ficar por dentro do assunto e saber que isso pode ou não acontecer, acompanhe agora. Será que é possível existir alguém idêntico a você? Na ficção não faltam histórias de personagens que encontraram pessoas idênticas a eles e quase sempre no final revela que as duplicatas eram na verdade gêmeos separados na infância. Mas trazendo isso para a realidade também há casos de indivíduos que se depararam com outros que têm quase a mesma cara. E foi o que aconteceu em 2015 com o escocês Neil Douglas. Ele estava num voo e percebeu que a pessoa ao seu lado era um sósia. Então os dois tiraram uma selfie que rapidamente viralizou. Nesse caso do avião tudo foi só uma grande coincidência, mas casos assim vem acontecendo há séculos. Prova disso são as famosas imagens de pessoas de épocas passadas que se assemelham muito a famosos da atualidade. É meu irmão, parece que a natureza realmente gosta de reutilizar suas formas. Como isso não é uma coisa de agora, na Alemanha até foi criada a lenda do doppelganger. Supostamente eles são essas cópias que algumas pessoas encontraram de si mesmas. Curiosamente na cultura alemã os doppelgangers trazem um sinal de coisas ruins, podendo até ser um presságio de morte. Na crença religiosa essa é uma graça concedida a poucos, como aconteceu com o famoso padre Pio, que ficou conhecido por ser visto em lugares diferentes ao mesmo tempo. Dentre os relatos de doppelgangers ou bilocação, um dos mais famosos é o de Emily Sage. Ela era uma professora de francês na litônia, mas em 1845 se envolveu num caso bizarro quando suas alunas enxergaram um clone exato ao seu lado. Tudo aconteceu durante uma aula, mas a professora nunca viu a cópia. Para a ciência mais cética é impossível existir uma cópia sua exata. Isso por questões do nosso DNA ser uma coisa complexa e a aparência física ser algo variável. É meu irmão, da próxima vez que alguém disser que viu uma pessoa que é a sua cara, é melhor não duvidar. Afinal nossa população mundial passa dos 7 bilhões e não tem porque seu rosto ser tão único assim. E se você tiver curiosidade em encontrar seu irmão gêmeo perdido, saiba que já existem sites especializados em localizar pessoas parecidas. E aí curiosos gostaram do vídeo? Então que tal deixar aquele like maravilhoso, se inscrever no canal, marcar aquele sininho para receber as nossas notificações e não perder nenhum vídeo, né pessoal? Então vamos fazer aquela força e até a próxima! Fui! E aí E aí E aí